Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje estou trazendo mais um cantor para vocês. Esse disco que trouxe muita alegria nos lábios do Imbal, esse disco do cantor Triunfo, que foi gravado em 1972. Foi gravado em 1972, esse cantor Triunfo. Vocês que não conhecem, vocês que conhecem, vamos recordar. O primeiro hino, Saudosa Mamãe. O mundo partiu com Jesus, foi morar lá no lindo céu. E continuando esse disco, vai orando. Vai orando, vai pedindo, vai batendo, insistindo em bater. Que o Senhor está ouvindo, Ele vai te atender. E número 3, vou para o céu. Número 4, a nossa igreja. A nossa igreja segue sempre caminhando Com Jesus Cristo, nosso amado Salvador Porque ela sabe E número 5, esse lindo corinho, Triste Tentador Irmãos, tomem cuidado com o Triste Tentador Ele é tão atentado, até Jesus ele tentou Mira ele no clarão da luz Olha bem na cara dele, clama o sangue de Jesus Sai! Irmãos, tomem cuidado com o Triste Tentador Ele é tão atentado, até Jesus ele tentou Canção do Papai Papai, este belo dia que é teu Só teu, Deus doou pra ti Deixa-me te abraçar Com todo amor e gratidão E o hino Eu sou feliz Eu sou feliz, muito feliz Porque Jesus Cristo Salvar-me quis Eu sou feliz E o 9 Caminhando pra Canaã Eu caminhando vou Eu caminhando vou Para a cidade santa Eu caminhando Mais um hino Mais um corinho pra vocês O mundo de tristeza Mundo de tristeza Mundo de horror Mundo de tristeza Mundo de horror Mundo sem valor Mundo de amargura Mundo sedutor Mundo enganador Vivo a cantar Vivo sempre a cantar Aleluia sem cessar Esta é minha Mais um lindo louvor Na bela voz do cantor Triunfo Transformação Glória a Jesus Número 12 Plena paz Plena paz e santo gozo Tenho em ti Ó meu Jesus Plena paz e santo gozo Tenho em ti Ó meu Jesus Pois eu criei Sua morte Sobre a cruz O Senhor Só confiando Neste Paz e amor Esse hino é tremendo Esse louvor aí Em casa da minha recordação Quando eu era novo convertido Paz e amor Antes eu não percebia Que a vida é muito mais Hoje estou E para terminar Com mais um hino para vocês Dá minha mão Na voz do cantor Triunfo Deixe seus comentários Obrigado pela atenção Me ajude a divulgar o meu trabalho E o que o Senhor Jesus Multiplica as bênçãos de vocês Vamos ouvir o hino Vou Espera aí Vou me mudar não É o hino Dá minha mão Não me importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá minha mão E meu irmão será Amado Me perdoa aqui Falta mais um hino aqui Vou me mudar Vou me mudar Em breve é uma linda cidade E vou pedir para alguém me acompanhar E as vezes abençoa vocês E até o próximo vídeo 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 E a estrada é estreita Mas é preciso ter vontade para chegar Eu já deixei as minhas coisas Tchau, tchau.